Parece Minecraft. Parece Minecraft, não é? Sim. Tá louco, velho. Tome, então. Olha o arte. Que delícia. Olha o vídeo. Ainda tem 50 balas. Ainda tem 50 balas. E sabe onde tá? Caramba, que alastra, hein, velho. Cara, e no jogo mais decisivo do dia. Porque o jogo... Que isso, device? Deu ruim. Porque o jogo do Mi BRG2 tá valendo quem vai pra final. Mas os dois estão classificados, né? Pra semifinal barra final.